E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala sou eu, Edu E no vídeo de hoje eu quero mostrar essa breve atualizaçãozinha aqui de Overwatch Pelo que eu... terminou a atualização agora e eu já abri aqui pra vocês Então eu tô pegando a informação do que eu tô lendo aqui Que tem uma nova contenda envolvendo o Lúcio, que eu achei muito massa a skin dele E algumas caixas aqui de itens que é referente às Olimpíadas Tutorial, aprendi o básico de Overwatch Não cara, eu já sei jogar essa bosta Mentira, não é bosta Tá, vamos ver as caixas primeiro cara Que maneiro, mudou até a tela de fundo Hum, legal, ganhei créditos, 895 créditos, uma pintura Hum, visual duplicado, que merda cara Tá, vamos pra próxima caixa Eu tenho duas caixas, eu sei que eu tenho duas caixas Opa Hum, legal cara Ah, é um emote só Emote do Highland Art, legal cara Vamos ver, e essa aqui é uma skin né O visual A Mei, legal cara, muito bonito o visual Cara, a Mei tem um Tem um Um Uma skin muito maneira cara Eu acho ela uma personagem bem bonita E bem desenhada E mais crédito Beleza cara, eu queria muito Ganhar bastante crédito pra comprar uma coisa Cara, que maneiro a skin do pessoal Todo Cadê, cadê, galeria de heróis Cara Novo, quem que tem novo? A Pharah, tá com coisa nova? Vamos ver aqui o que que tem a Pharah Ah, é os sprays né É o spray que eu ganhei há pouco Cara, eu não tinha visto que eu tava com essa skin da Pharah Tá bonita pra caramba Tá, beleza A Tracer tá com coisas novas Spray também Spray Cara Essa skin da Tracer tem que comprar pra... Deixa eu ver Ah, ah não Ué, mas por que que tá... Será que eu tenho que comprar, cara? Provavelmente eu vou ter que comprar ou ganhar Não sei como funciona Widowmaker? O que que tem na Widowmaker? Que comam brioches Que comam brioches Uma única morte pode... Que comam brioches Vamos deixar os que comam brioches Cara Deixa eu ir pro Junkrat Porque eu quero comprar a skin mais virada dele Cara Que massa Que massa Essa skin aqui, cara Meu Eu... Eu tô fissurado por essa skin Eu tava querendo muito Ganhar mil créditos logo pra comprar essa skin Sim Comprar, cara Comprar e usar Velho Que massa, hein Bora lá Cara Eu não sei agora se eu jogo com a contenda do... Do Lúcio Vamos ver, cara Vamos ver como é que é essa contenda Se tem gente jogando Voltamos já Mentira Voltamos agora Porque nem precisou Não, mas igual Voltamos já Estádio de Hans? O que que eu tenho que fazer, cara? Pera aí Ah, tá Os outros players estão aqui Só dá pra dar soco? Que massa, cara Cadê? Cara Eu não posso... Ah, levamos um Eu tenho que entender o que está acontecendo aqui, cara Que legal Vamos lá Vamos lá 3 2 1 1 Cara 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 Vai... Ah 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 Olha Olha essa, cara É o Leib's HP aqui do canto Aqui, ó Ele vai Ele chuta Nossa, cara Que golaço Meu Deus do céu Que golaço maravilhástico, cara E eu E a bola está lá no canto Com eles, né? E aí Estão sentindo? O que que é? Vamos, vamos Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu posso dar um Um bustzinho com Que merda Tira daí Tira daí, velho Tira Tira essa bola daí Tira essa bola daí E aí Estão sentindo? Vai, vai Vamos, vamos Vamos pro gol, gente Vamos pro gol Cara, eu tô sentindo um pouco de Legolas aqui, cara Cadê? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Isso, boa Vai, 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 vai Chuta pra mão, chuta pra mão Não Opa Essa é a minha batida Eu bate uma pra mim Eu sempre que faço essa piada Vamos, cara Vamos, cara Solta o som 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 Nem os HP marcando Mais uma Para este time Olha lá, cara Que soquinho Só de levinho Na bola Assim, ó Tá fácil, cara Tá suça, mano Eu não sei até quanto Que vai essa partida Provavelmente vai até 5 2 1 Ah, eu não Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, time Vamos lá, time Cadê? Não, não Não, não, não Mentira Cara Vou marcar os dois gols Pro time E os cara ainda Mas se bem que eu também Fiz cagada Vamos lá, time Vamos lá, cara Não vamos deixar fazer Eu vou ficar aqui na defensiva Aqui, ó Boa, boa Eu vou ficar Solta o som aí Solta o som Não, não, não Tira 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 Eu não consigo Não consigo dar Dar nenhum tiro Boa, boa Cara, vocês viram O tanto de lag Que tá dando Vamos marcar Vamos marcar Ele vai marcar Ele vai marcar Marcou o gol contra Tá bom Vale, né, cara Gol contra Também vale Que golaço Eu não teria Feito o melhor Três Dois Um Puta merda Tô respawnado Outro lado Sai daqui Com essa bola, cara Você tá maluco? Você parece que bebe Agora eu vou fazer Um gol contra, né Puta que pariu Olha lá Olha lá Não Tira essa bola Daí Tira essa bola Daí Tira essa bola Daí Vai, chuta Chuta, chuta, chuta Não, eu errei O soco Não é soco Não é chute, cara É soco Ah, vai, bateu uma pra mim Então Vai lá, vai lá, vai lá Ali Ah, não, cara Não tem ninguém Ah, tem um cara lá no gol E a gente vai partir pra cima Então, vai Cara, vocês viram o tamanho Do lag Tá uma latência muito alta, cara Chuta Soco, soco Bate, soco Vira Cadê o nosso goleirão? Aê, goleirão Toca a bola Devolvi Aê Devolvi nada Foi cagada, cara Vai, vai, vai Chuta aqui, ó Tô livre Tô livre Tô livre, viado Aqui pra mim Seus boca de estopa Ó lá, ó lá, ó lá Aqui, ó Ó Cacete de agulha Aqui, ó Tô livre Tô livre Não, não, não Não, cara Não, não, não Cara, que lag Que desgraçado, cara Ó lá Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Nossa, cara Que pancada, cara Que pancada Que lavada Já falta um minuto Eu não tinha visto o tempo, velho Mas a gente Se a gente bobear, cara Eles ainda podem virar Eu vou ficar aqui na defesa agora Vou ficar aqui na defesa Ó lá Mais um, cara Mais um Esse time É do baralho, cara Vai tomar um Esse time É do baralho, mano Olha lá Que posse de bola Que dominada, cara Nossa Está acabando Faltam 18 segundos Finais Aumenta o som, aí Só dá um burstzinho Ó lá Ó lá Marcou Marcou Droga Não, velho Ai, cara Foi mal, mano Fiquei na frente Aqui, ó Tô livre Cadê? Cadê a bola? Ó lá, o goleirão Acabou Acabou Ganhamos Levamos essa, cara Levamos essa Victory Victory Ó lá Cadê a jogada da partida? Jogada da partida O quê? Como isso, cara? Eu Fiz mais gols Não é justo Ah, isso aí nem se compara Com o meu, hein Robiclay Mas é isso aí, galera Conseguimos ganhar Vota em mim 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 Vai mais um Ah, não tem mais quem votar, né? Galera, espero que vocês tenham gostado Eu queria mostrar logo de antemão pra vocês Essas paradinhas novas aí do Overwatch E espero realmente que vocês tenham gostado Deixa essa avaliação em forma de comentário Se inscreva no canal pra receber novos vídeos Compartilha o máximo que você puder Que isso ajuda muito E... Tamo junto Tchau